O povo tem um ditado que eu acredito que representa muito o que o PCdoB é hoje, que diz que a gente tem que ser fruto e semente. Hoje o PCdoB é fruto de 90 anos de luta, de pessoas que lutaram pela democracia, de pessoas que lutaram para que a mulher pudesse votar, para que o Brasil fosse democrático. Mas nós temos a obrigação, o compromisso de sermos a semente, a semente de um futuro para já, de um futuro com saúde, com educação, com direitos, com igualdade entre todos os brasileiros.